E hoje é dia de retoque de raiz, algumas pessoas me pediram para que eu usasse um 9.11 na verdade 9.1 porque as pessoas querem me ver de cabelo acinzentado Quando eu era mais nova eu adorava acinzentado, hoje eu não gosto mais pra mim Mas eu estou colocando dentro do meu shampoo uns 4 comprimidos novamente de ácido fólico Eu já deixei aqui no canal um vídeo explicando como fazer isso, que eu vou deixar aqui linkado pra você assistir depois Então eu coloquei esses 4 comprimidos, o ácido fólico é uma vitamina, base de folato que você encontra em farmácia Se você quiser fazer pra crescer o seu cabelo é uma ótima dica Mas veja o vídeo que vai ser mais interessante pra você acompanhar Então meu cabelo cresce muito a raiz e eu tenho que retocar a cada 15 dias Então hoje era dia de retoque e eu realmente utilizei em minha raiz o 10.0 E aí eu faço aquilo que eu sempre ensino aqui no vídeo Se preocupe em cobrir os brancos Depois você tonaliza do tom que você quer Então vamos pra prática e depois eu volto Então cá estou eu com esses branquitos aqui na frente né, que são bem avançadinhas Mas vamos pintá-los hoje então Eu estou pintando a cada 15 dias gente, então esses branquinhos me incomodam bastante Mas graças a Deus sou só aqui na frente Eu estou usando o óleo de coco até porque muitas pessoas me perguntam por que eu uso o óleo de coco É porque eu gosto e o óleo de coco tem vários benefícios para o cabelo Eu passo só na raiz, não é em toda aplicação de retoque de raiz que eu passo não tá É uma vez por mês por aí Que eu faço a cada 15 dias o retoque Então uma vez por mês eu uso o óleo de coco E também o óleo de coco ajuda a crescer o cabelo Aí eu pego um algodãozinho e passo em toda a raiz Como agora tá calor aqui, o óleo de coco ele fica líquido tá Então ele escorre rapidamente para o restante dos fios Então não precisa passar para a extensão do fio E também não precisa passar uma noite antes não, pode passar na hora tá Eu vou utilizar aqui o 10.0 Não vou utilizar um tom fantasia junto Porque eu vou fazer aquilo que eu sempre ensino nos vídeos aqui no canal Que nós devemos fazer primeiro a cobertura dos fios brancos E depois nos preocuparmos com o tom que nós queremos no final Eu vou fazer aqui a pré-pigmentação Eu peguei um pouquinho da 10.0 pura Tô passando aqui nessa parte frontal que tem brancos Mais ou menos uns 60% eu acho que eu tenho Pra quem não sabe né, eu tomo o aço fólico há dois anos Então diminuiu bastante os meus brancos Porque se você olhar um vídeo meu de dois anos atrás Eu tinha muito mais brancos tá Hoje eu tenho pouco Mas isso aí está, essas informações estão nos vídeos do aço fólico tá Então aqui, na verdade, nesse lado aqui eu tenho pouquíssimo cabelo branco ó Só eu dei duas pinceladas ali e já passou Nesse lado aqui eu tenho um pouquinho mais Então eu tenho que já passar aqui em três divisões A coloração pura sem oxigenada Agora eu vou passar mais um pouquinho aqui em cima E aqui atrás também eu vou passar Porque aqui tem uns fiozinhos brancos bem intomáveis E são difíceis de cobrir Então eu faço também a pré aqui Só aqui mesmo, bem embaixo aqui ó Então eu começo a fazer a coloração agora Eu tenho aqui uma coloração, ele é 60 gramas tá Cada divisãozinha dessas daqui são 15 gramas Toda coloração tem essa divisão Eu tenho aqui 15 mais, um pouquinho mais da metade Então quer dizer, eu tenho uns 25 gramas de coloração Vou colocar aqui e vou usar oxigênio de 40 volumes Na verdade, então eu usei 25 gramas de coloração 37 ml de oxigenada misturando aos pouquinhos Por que que eu estou utilizando de 40? Quando nós usamos coloração 9.0, 10.0 É reconciliável que você use pelo menos uma oxigênio de 30 volumes, tá? Porque você quer clarear o cabelo, você quer deixar ele bem loirinho Especialmente se você parte de um cabelo natural 6, 5, tá? Então usa de 30 ou 40 volumes E o meu cabelo natural, ele é uma base 4 para 5 É bem escuro, por isso que ele fica nessa parte alaranjada para trás ali Ainda é natural ali atrás, por isso que fica assim tão escuro Passando bem com a oxigenada, não falhando nada Porque senão não pega, tá? A coloração pura não faz trabalho nenhum Somente com a xisca, ela funciona Por isso que não tem pausa Aí eu vou passar aqui em toda a minha raiz, então Que eu não vou mostrar assim, detalhe por detalhe Porque senão o vídeo fica muito longo Ó, vocês podem ver que já é a terceira vez que eu passo aqui na frente, viu? Viu como não é só passar? A gente tem que retocar e retocar e retocar Ali na frente é onde tem mais brancos Eu deixei 50 minutos E no final fiz a raspadinha E olha aqui, ó Tá bem loirinho Pegou 100% Olha ali, ó Aqui estão, então, os meus loirinhos Aqui na frente fica bem loirinho Lá atrás fica mais pra dourado E eu vou tonalizar o meu cabelo Olha só quanto que é diferente o meu cabelo Tá aqui na luz tá parecendo que ficou com fundo 6 Mas na verdade ele tá no fundo 8, tá? Olha como é de esparelho, ó Tem partes claras, partes escuras Partes mais laranjas, partes mais amarelas Ele é bem estranho Sempre foi assim, viu? E aí, então, aqui, ó Tá vendo aqui na frente aqui, ó Eu tenho um monte de cabelo bem escuro Daí fica laranja o meu cabelo na frente Que coisa, né? Então eu vou usar agora o 9.1 para tonalizar Eu já cobri meu branco, certo? Tá 100% coberto Agora eu vou tonalizar Eu tenho só 15 gramas do produto Então eu vou usar 15 gramas 1 por 1,5 vai dar 22 ml de oxigenada de 10 volumes E aí eu vou colocar duas espátulas de máscara Mas na verdade eu só vou pôr a máscara Depois que eu misturar a coloração Ou tonalizante, né? Com a X e 10 volumes Aí sim eu boto duas espátulas de máscara Vai enfraquecer A ação do 9.1, tá? Então como enfraquece Não vai dar o resultado que eu queria realmente Mas eu misturei a máscara Porque eu tinha pouco produto Na verdade você não precisa misturar Ok? Você só coloca o 9.1 com a X e 10 volumes E pronto 1 por 1,5 Eu massageei bem o couro cabeludo E depois então eu fui Depois de 25 minutos 25 minutos Eu fui puxando para as pontas E não deixei pausando assim Eu só fiquei massageando Por uns 5 minutos Daí sim eu fui lá no chuveiro e lavei Então é isso Eu deixei secar natural Depois enrolei o cabelo como sempre enrola Está aqui o resultado Mas então o loiro acidentado Eu já não gosto muito pra mim Beijo pra você Tudo de bom Que Deus abençoe a sua vida E um beijo pra tua cidade Seja lá de onde você for Qual o estado E qual o país que você for Beijão Tchau 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 Tchau